Música Governo precisa investir em instituição media privada onde desenvolve a era digitalização. Quinta semana, Conselho de Imprensa realiza Dili Dialogo, onde é tema media convencional e a era digitalização. O objetivo é o Dili Dialogo, onde o orador será faz experiência para jornalistas na instituição media privada no governo do Sira, onde o ensa prepara a utiliza equipamento eletrónico e a era digitalização. Bom, é o dia que teve, dia para o Timor, né? E trazendo a diplomacia, o pré-cânsil, nesse instrumento, instituição, trazendo parceria, relação, diálogo, parceiros Sira e o mundo. E trazendo a conecta o Timor-Leste para o mundo, com as iniciativas onde é. Mas não temos essa pedagogia, né? Para jornalistas Sira, Itabod, Sira, Turia, Rona, experiências de jornalistas, etc. Portanto, não é tinta, prezcânsula. E cada vez a participação, baracalho, baracalho, mediático, parabéns para a prezcânsula. Ia fatinghanesan presidente consul imprensa Virgilio Guterres, seteten, atu halakon produsão imprimi Sira e Timor-Leste, governo presidia investe e instituição media privada, no nebele dejenvolve-an e era digitalização. Eu sou um evento de lente. Primeiro, a turna experiência, eu sou parte, outro lado, eu sou região de Rona. Infelizmente, o Dr. Abril Bomes, que também participa, da minha condição de saúde, minha atua desculpa, também estou. Eu sou um príncipe da Europa, minha atua. Eu sou um príncipe da Rona, eu sou um príncipe da Rona, eu sou um príncipe da Rona, eu sou um príncipe da Rona. Eu sou um príncipe da Rona, eu sou um príncipe da Repíncipe da Rona. O que é o que é o que é o que é? A gente vai encontrar ali, a discussão secretário mais se referir a essa data. Cerebrir esse tempo mais, em Catar. Por que agora, a gente vai fazer uma ideia de jornal, então realmente, a gente vai ter grande coragem a que devem estar. Vamos lá. Vamos lá.